o restaurante aqui na beira do rio é o rio lá no rio o restaurante almoço bacana que essa praçona na beira do rio o rio são francisco do outro lado é o buritizeiro aí até as vendas que se coloca a tenda grandona praça praça não tipo o rio lá do outro lado lá é a ponte que atravessa são francis não é? é é é é é é é Obrigado.